Eu achei maravilhoso, além de tudo ele mostra a espontaneidade e a história de vida dela, como ser humano, a batalha, até chegar aos dias de hoje, muito bom. Bom, eu achei o filme excelente, o trator também para mim é uma superação do ser humano. O interessante foi que você também pegou o contexto também na natureza, o contexto com que ela viveu, então todo o geral inserido e ela inserida no geral. Ela nasceu predestinada para ser uma mulher forte, esse nome Helena é mitológico, então fantástico. Achei o filme, ele retrata, ele descobre e desvela uma pessoa que sempre foi famosa. O Mato Grosso do Sul que eu não conhecia, não sabia que eles tinham influência, tanto do Paraguai, do Sul, isso foi bem legal e fantástica a história dela. O Mato Grosso do Sul que traz para a gente uma visão de contar mal, que muitas vezes você vê só em revista e não conhece. O Mato Grosso do Sul é uma coisa fantástica, o resgate da raiz, da nossa raiz. Eu adorando, eu achei que é na verdade uma missão de vida para muita gente, o esforço. Eu acho que a Helena foi para nós um exemplo de vida, uma mulher forte, como a minha neta falou, por que a Helena não sabia ler nem escrever? Então, para ela, isso é uma coisa que não existe mais, ela não aprendeu isso.